Eu tinha acabado de me mudar de cidade e na minha rua tinha várias pessoas. Tinha uma garota que de cara assim, no começo, a gente não deu muito certo, a gente não se picou muito não. Só que com o tempo a gente começou a puxar assunto uma com a outra, a gente foi conversando, conversando e de repente a gente virou amigas inseparáveis, de estar sempre juntas, de dormir uma na casa da outra, dela ficar enfiada na minha casa, eu ficar enfiada dentro da casa dela. Nossa, era uma amizade muito gostosa. Até que um dia, era 2014, era Copa do Mundo, e aí ela me convidou para assistir o jogo na casa do tio dela, que era próximo da nossa casa, minha mãe deixou e eu fui. Nessa época eu tinha 13 anos de idade e ali a gente estava sentado quando de repente chegou três primos dela. E aí os primos dela todos muito bonitos, mas tinha um que ele era lindo, que o sorriso dele era encantador. Ele tinha mais ou menos uns 16 anos de idade e era impossível as encaradas que a gente dava para o outro não ser perceptível, né? A gente ficava olhando um para o outro e toda hora ele me olhava, eu olhava para ele e tal. Acabou o jogo, eu lembro que esse jogo o Brasil tinha ganhado, a gente foi fazer churrasco, escutar música na porta da casa do tio dela, todo mundo ficou ali e tal. E aí deu a hora da gente ir embora, a gente foi embora, eu me despedi dele, ele se despediu de mim e beleza. Os dias foram se passando e essa amiga virou e falou assim, meu primo pediu seu número de telefone e eu passei, porque eu vi como vocês ficaram se olhando. Eu falei, nossa, que vergonha você passou e tal. Beleza, ele me chamou. E aí ele veio conversar comigo e eu fiquei um pouco assim, falei, ah, tá bom, comecei a conversar com ele. E aí a gente começou a bater papo, ele me perguntou quantos anos eu tinha, eu fiquei com vergonha de falar que eu tinha 13, então eu falei para ele que eu tinha 14, né? E beleza, melhor, né? Porque eu fiquei com medo dele ficar desinteressado de 16 para 13 anos nessa fase, é muita diferença de cabeça, de idade, então eu menti. E aí a gente começou a bater papo e começamos a conversar e tudo. E aí com mais ou menos um mês que a gente estava conversando, ele me pediu o namoro e eu aceitei. Só que detalhe, foi um namoro completamente escondido, porque os meus pais, eles não deixavam de jeito nenhum eu namorar. O meu pai, ele falava que só ia deixar eu namorar quando eu fizesse 16 anos de idade. E eu sempre tive, não medo, mas eu acho que era respeito pela opinião dele, pela forma que ele pensava. Então eu queria seguir, né, os passos que ele estava me guiando ali, só com 16 eu namoraria. Então, como eu não conseguia esperar esse sentimento, a gente começou a namorar escondido. E assim, a gente acabava se vendo no caminho para a escola, a gente se via algumas vezes quando os meus pais saiam para a igreja, eu ia fazer alguma coisa e eu ficava em casa sozinha, a gente se encontrava na porta de casa, era um namorocinho. E foi tudo muito bom, todos os dias eu acordava, ele me dava maior atenção, maior amor, maior carinho. E ele me chamava de gatinha, sabe, todos os dias eu acordava e dava aquele, bom dia gatinha. E era o sentimento mais gostoso do mundo, né, porque foi o meu primeiro amor. E aí, eu lembro que quando a gente tinha mais ou menos uns 4 meses de namoro escondido, ele falou assim, a gente precisa de conversar. Falei, tá bom, os meus pais vão para a igreja hoje à noite, você pode vir aqui na porta de casa, a gente conversa. Quando eu cheguei, ele virou para mim e começou a falar, olha, não dá mais para a gente namorar escondido, não dá mais para ficar do jeito que a gente está, eu quero ter um relacionamento assumido com você, eu quero andar de mãos dadas, eu quero ir na sua casa, me deixa falar com seus pais para poder pedir a sua mãe o namoro. E eu falava, de jeito nenhum, meu pai já falou que só aconteceu 6 anos. E ele falou assim, por favor, deixa a gente tentar, vamos pelo menos tentar. E de jeito nenhum, era muito teimosa assim, sabe, muito pé firme. Falei, não, não vai, não aceitei de jeito nenhum. Ele falou, então a gente vai ter que terminar, ou a gente termina, ou a gente fala com seus pais. E aí eu peguei e falei, não, então a gente vai terminar. E tipo, nossa, por fora eu estava super dura, mas por dentro eu estava destruída com aquela situação. E ele pegou e falou assim, então me dá um beijo. E eu falei, não. E ele falou assim, então me dá pelo menos um abraço. E eu falei, não. Já que isso aqui é terminar, então, tchau, tchau. E aí ele pegou e ficou super triste e foi embora. Na hora que eu virei, eu já, nossa, chorei, fiquei super abalada. Fiquei super triste com aquela situação, mas eu me mantive firme ali na decisão. Falei, beleza. E aí ele sempre, mesmo a gente terminado, ele sempre mandava todos os dias, bom dia gatinha, tudo bem, como você está. Eu sempre respondi, sempre tratei ele muito bem. Mas eu não mandava uma mensagem sequer. Até que os dias foram se passando e teve um dia que ele deixou de mandar bom dia, sabe. E começou a me fazer muita falta, começou a me doer muito. Eu queria muito ter ele pra mim, mas eu não conseguia ter um pingo de atitude. Eu sempre fui muito orgulhosa, sabe. E ai, nossa, esse orgulho, ai, que esse arrependimento matasse meu pai. E aí eu peguei e continuei ali naquela. Aí teve um dia que ele virou pra mim e falou que estava com muita saudade de mim, que queria me ver. E perguntou se eu não tinha coragem de matar a aula pra gente poder se ver, pra eu ir lá na casa dele e tal. E eu peguei e falei que não. Que eu não queria, que ele estava só brincando comigo e que eu não ia matar a aula. Ele pegou e insistiu, falou por favor. E eu continuei falando que não. E ai ele pegou e falou assim, mesmo assim, eu vou ficar na porta da minha casa te esperando. Mesmo se você não vier, eu vou estar aqui te esperando. E eu falei, tá bom. E nesse dia, gente, eu matei a aula, eu fiquei com as minhas amigas, mas eu não fui lá ver ele, sabe. Porque eu era muito rigorosa comigo mesmo. Então ele terminou, então eu mantive esse sentimento dentro de mim, sabe. Eu não cedi uma sequer vez, não demonstrei uma demonstração assim de amor, de carinho, sabe. De afeto. Ele sabia que eu amava ele, que eu era louca por ele. Mas eu também era dura nas minhas decisões. E eu lembro que depois desse dia ele não falou comigo. E eu também não falei com ele. E eu fiquei com aquele sentimento ruim dentro de mim. Os dias foram se passando e eu tive um sonho com ele, sabe. E quando eu acordei, eu acordei com muita saudade dele. Com muita saudade dele. E aí eu peguei e mandei mensagem. E aí ele não respondeu. Quando passou o final do dia, chegou o final do dia, lembra da minha amiga do começo da história, a prima dele? Ela chegou em mim e falou assim, amiga, você ficou sabendo do fulano? Eu virei e falei assim, não, o que que aconteceu? Ela pegou e falou, ele sofreu um acidente? Ele tá em estado de vida ou morte no hospital? Falei, o quê? Na hora, meu mundo desabou total. Eu falei, não, não é possível. O que isso tá acontecendo? Não é possível. Ela falou assim, pois é. Nossa, e tal. E eu fiquei com aquele sentimento e eu comecei a orar. E eu comecei a chorar e comecei a pedir pra Deus, pra Deus não deixar acontecer nada com ele. E ele em coma no hospital. E aí foi possível. Os meus pais vão saber. A hora que eles chegaram, eu tava muito abalada. Eu tava chorando e minha mãe perguntou o que que tava acontecendo. Eu peguei e contei pra ela que tinha um garoto que eu gostava muito. Que ele tinha sofrido um acidente. Que ele era lindo, que eu tava apaixonada por ele. E tipo, aquele momento foi o momento em que eu comecei, sabe? Minha mãe, ela não conseguia nem falar nada porque ele tava no hospital. E eu comecei a falar, mãe, eu ainda vou te apresentar ele como meu namorado. Um dia, um dia a gente ainda vai namorar. Ele é o amor da minha vida. E tal. Então, minha mãe e meu pai ficaram assim, sabendo dele. Mas foi por conta dessa situação, sabe? Mas passaram três dias. E eu recebi a ligação da minha amiga que ele se foi. E aí ela me ligou e falou, nosso anjinho se foi. E aí naquele momento, nossa, meu mundo desabou. Eu fiquei muito abalada com toda aquela situação. Eu não acreditava que isso tinha acontecido. Eu fiquei muito triste. Eu falei, meu Deus, por que que eu não dei um abraço? Por que que eu não dei um último beijo? Por que que eu não fui lá ver ele aquele dia? Por que que ele se foi tão cedo? E eu lembro que, tipo, eu tinha feito aniversário, sabe? E eu tinha contado pra ele que, na verdade, eu tinha 13, não tinha 14. Tinha mentido porque eu tinha medo dele perder o interesse em mim. E ele falou que eu era doida. E que ele gostava de mim pelo que eu era. E que ele me esperaria, independente da minha idade. Que ele amava a personalidade que eu tinha. E ele já tava com 17, né? Então eu ficava perguntando pra Deus, por que que Deus levou ele tão novo? Ele só tinha 17 anos de idade. E eu fiquei muito abalada com toda essa situação, muito arrependida. E assim que ele se foi, eu tive um sonho. Eu sonhei que ele veio. E eu dei um abraço muito, muito, muito apertado nele, sabe? Ele me deu um beijo na testa. Ele falou que ia ficar tudo bem. E que ele me amava. E ter acordado daquele sonho. Eu tenho certeza que foi ele que veio, que se despediu de mim. Que me deu um abraço, sabe? Porque eu tava com esse remorso. Tava com esse sentimento dentro de mim. Aí, quando passou as semanas, a minha amiga foi e falou Vamos lá na casa da mãe dele? Eu falei, vamos. Aí a gente chegou lá, o irmão dele recebeu a gente. Aí a mãe dele virou e falou assim, você que é a fulana? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, nossa, eu queria muito ter te conhecido. Você não sabe o tanto que ele falava de você. Ele falava muito bem de você. Meu filho era apaixonado por você. Ele queria namorar com você. E aí a minha amiga virou e falou assim, inclusive, a última vez que a gente se viu, como todas as vezes que a gente se via, ele sempre falava que tava louco pra você fazer os seus 16 anos de idade. Pra poder namorar com você, pra poder pedir sua mão pros seus pais. Então, assim, ele sempre foi o amor da minha vida. Hoje eu tô feliz, né? Eu tenho outro relacionamento. Eu tenho uma vida maravilhosa. Mas eu sempre fico com aquele sentimento, sabe? De que ele foi o amor da minha vida. E de que por que Deus levou ele. Como será que seria a nossa vida se ele estivesse aqui? Será que a gente tinha namorado? Será que a gente tinha dado certo? E eu fico com essas lembranças dentro do meu coração. E uma coisa que eu aprendi foi a não ser tão orgulhosa, a não ser tão rocorosa, a não ser tão firme nas decisões. Aprender a ceder algumas vontades do meu coração também. Que tá tudo bem, às vezes, matar uma saudade, dar um abraço, dar um beijo de despedida. É sempre importante passar por essa fase. Principalmente, se você estiver se despedindo de alguém, sabe? Abraça, sim. Dá um beijo apertado, sim. Um abraço apertado, um beijo gostoso. E deixa a pessoa ir embora, se for pra ser desse jeito. Hoje ele não tá aqui, porque eu sei que os melhores estão do lado de Deus. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês, gente? Eu achei essa história super emocionante. Achei ela muito fofa, muito bonita. De um amor de adolescentes. Eu não sei como é perder o primeiro amor adolescente. Deve ser muito difícil. Meu primeiro amor adolescente virou o pai do meu filho, né? A gente não tá junto hoje, mas a nossa história teve uma história por trás disso. O dela, infelizmente, ficou ali incompleta. Mas eu desejo que Deus conforte o seu coração. Que você se sinta sempre muito amada. E que em algum momento vocês possam se reencontrar novamente. Não sei se vocês acreditam nisso. Mas que história linda. E fica aí o exemplo pra gente não ficar guardando rancor. Pra gente aprender a se despedir das pessoas. Pra gente não ser tão orgulhosa. E aprender a ceder, algumas vezes, a vontade do nosso coração. Principalmente se a gente ama, se a gente gosta. E se a pessoa faz bem pra gente. Deixe nos comentários se você já teve um amor adolescente. Você perdeu esse amor também. Por um acidente. Se o papai do céu levou ele também. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí